Estamos passando por um maravilhoso momento em que praticamente toda a comunidade hípica brasileira está unida em prol de um hipismo mais forte e dentro da CBH nós não estamos medindo nenhum esforço e nem sequer descansando para que o ciclo virtuoso que tanto falamos se multiplique. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.